O Distrito Federal foi condenado a indenizar a mãe de um torcedor são paulino morto em atuação policial antes de um jogo de futebol em 2008. O Tribunal de Justiça condenou o Distrito Federal a pagar a indenização por danos morais no valor de 150 mil reais, além de pensão de um salário mínimo mensal por danos materiais. Ainda cabe recurso da decisão. Em dezembro de 2008, pouco antes de uma partida entre São Paulo e Goiás no estádio Bezerrão no Gama, o policial militar usou uma arma para dar uma coronhada na cabeça do torcedor durante uma confusão, mas a pistola disparou e a bala atingiu a cabeça do torcedor são paulino. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu três dias depois. Em setembro desse ano, foi transitado em julgado o processo contra o policial militar responsável pelo tiro. Ele foi condenado criminalmente.